Notícia posta circular atesta que o Ministério do Interior preparou aproximadamente 30 mil agentes da polícia para proteger o censo populacional. A Angola vai realizar o censo, a atualização do censo populacional e para se realizar o censo que nos reúne com o censo, o censo que é impertinente, o censo que é inoportuno, o censo que não é prioritário na vida dos angolanos, o censo que a nós angolanos não faz falta, o censo que realizado não trará nenhuma mais-valia em nossas vidas, o censo que não é, nem de longe nem de perto, aquilo que o povo quer. Então, o governo está consciente disso. Por esta razão, vai mobilizar aproximadamente 30 mil agentes da polícia, eventualmente para proteger os números censitários. A pergunta que nos ocorre é, será que era preciso polícia para proteger simples contágio de pessoas? Não. É ali onde, de facto, reside a importância do nosso vídeo. O povo não gosta mais do governo, o povo já não acredita em qualquer iniciativa deste governo, o povo está descontente, o povo está insatisfeito, o povo está indignado e revoltado, e o governo ciente disto, o governo conhecedor da sua incapacidade e falta de vontade política em resolver os verdadeiros problemas do povo, e vai fazendo um teatro que ele chama governação, então o povo já não quer mais o teatro. Como não quer o teatro, como não quer o teatro, esse governo tem medo que os agentes do censo podem encontrar resistência, rejeição e, em caso extremo, podem sofrer ainda agressão física. Tanto mais que os próprios uniformes, como são vermelhos, parecidos com as cores do MPLA, e o MPLA, neste momento, é a instituição mais abominável para todos os angolanos, mais repugnante para todos os angolanos, então podem ser confundidos com os censitários, com os agentes do censo e possam sofrer agressões, porque o povo está muito revoltado. Daí que querem mobilizar a polícia para escoltar. E eu diria, se não há ânimo no povo, deixem, não lhes contem. Nas nossas vidas, em casa, na família, um pai se preocupa pelo número de seus filhos, porque quer distribuir o pão. Quer dar, o nosso governo não vai distribuir casas. O nosso governo não tem capacidade, nem vontade, de criar empregos. O nosso governo não distribui o rendimento nacional à riqueza nacional, pois que ele é egoísta e corrupto. Então, se você não dá comida, se você não dá casas, se você não dá empregos, se você não serve para nada para este povo, querem lhes contar para quê? A nossa pergunta, você quer lhes contar para quê? Porque é simples contar, só para justificar o roubo do dinheiro, só para justificar a agenda de trabalho, uma gestão orientada à atividade, mesmo que não tenha resultado, o importante é que se realize mais uma atividade, para fazer, então, o inglês ver. Então, o povo está já saturado, está já farto desse tipo de brincadeiras de carrossel. Então, não serão bem-vindos os agentes do censo. E o nosso governo, como é falso na manipulação dos números, ele quer justificar a manipulação dos números com esse censo, porque já sabemos a partida de que nas aldeias não vão encontrar a população, porque estarão nas labras a cultivar, nas nacas, lá nas baixas, outros nos matos a fazer carvão para a sobrevivência, outros estarão nos matos a colher loengo para vender para a sobrevivência, outros a colher a muqua para vender para a sobrevivência, outros a pescar, outros a caçar, o povo está ocupado a lutar pela sua própria sobrevivência, não quer dispensar nem um minuto sequer a ouvir o governo ladrão e egoísta. O nosso governo é ladrão e egoísta. É ladrão na medida em que rouba todo o erário público para si. É egoísta na medida em que nunca pensa no povo, pensa só na sua barriga, no seu umbigo, no seu bolso, na sua família e em seus amigos. Aquilo que sustenta o povo como não é o governo é que vai ocupar no dia do censo o carvão, a pesca, a caça, o mercado informal, etc, etc. Portanto, o único que tem disposição para ouvir o governo é a própria polícia. Por que a polícia aceita essa mobilização de 30 mil agentes? Porque tem salário, mas aquele que faz carvão não tem nenhum interesse em ser contado. Para quê? Aquele que vende no mercado do 30, no mercado do Cantinton, no mercado do Kikolo, etc, etc. Quem lhe é contar para lhe dar o quê? Ele é roubar tempo. Aquele da pesca artesanal, aquele da carpintaria, aquele da serralharia, aquele da pedreira, etc. Vão lhe contar para lhe dar concretamente o quê? Aquele que está no garimpo, aquele que está fazendo as suas folhetas do seu amendoim ou da sua banana, aquele que está a regar, pois que é tempo seco, tem que regar para as plantas não secarem. Então, você não tem tempo de aturar preguiçosos e egoístas no censo. Daí que, de um lado, o governo encontra justificação em mobilizar as armas para intimidar a pessoa que vão contar. Por isso, gaba-se de que vai mobilizar 30 mil agentes da polícia. Muita falta de vergonha anunciar esses números, porque o censo não deveria precisar militar, proteção de militares, porque já não há credibilidade nisto. E, para terminar, se o MPLA voltar a ganhar as eleições, aliás, voltar a fazer a fraude eleitoral em 2027 e tiver que estar mais no poder cinco anos, escrevam isto. Já não terá povo. O único povo que vai arrestar só será mesmo a polícia e faz. Fora disto, inclusivamente para fazer um comício onde possa existir 200 pessoas ou, no máximo, 500, terá que mobilizar 50 mil polícias para proteger. Haverá um momento em que os comitês deverão ser guarnecidos pela polícia. Isto significa que o MPLA deve recuar na sua posição de desgovernar esse país, melhorar a sua performance para ter aceitação, para não ter que viver o tempo todo com esse fantasma de medo que até para ir na casa de banho tem que ser escoltado por um polícia porque tem medo até da sua própria urina. Terão medo da sua própria urina, vão fugir da sua própria urina como se você cobra porque estão com medo. Quem não teme, quem não deve, não teme. Assim diz o provérbio. Eles só temem porque devem. Aliás, para fechar, o provérbio e o mundo diz assim, é kunderiu kuvala imu, ali não há nada. O feijão que te dói a barriga é aquele feijão que você comeu. Então, portanto, o MPLA só está preocupado porque ele tem dívida com o povo, tem dívida moral, dívida financeira, dívida cultural, dívida social, dívida política, por isso vive com medo. Pequena coisa mobilizar a polícia. E nós? Nós, com as nossas barrigas vazias, com os nossos estômagos a roncar, e temos segurança, temos paz, temos tranquilidade, e não precisamos que sejamos escoltados pela polícia até para entrar numa casa de banho. Mas aqueles que têm dívida com a nação vão viver com esse fantasma de dívidas morais para o resto das vidas inúteis deles.